Abertura 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 Eu vou deixar o meu pé pra ti, o meu Deus Que ele é azul, o meu Deus, o meu Deus Eu não vou com Jesus, o meu Deus é reparado Quando o Senhor te mostra, quando o Senhor te mostra Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus E quando o Senhor te mostra, eu não aceito, eu não grito Aleluia, eu sou o seu Deus, eu quero o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti